Estou aqui com a Shelly Miller, que é a fundadora do Grupo Gurias no Pedal e hoje organizou esse evento para essa mulherada aqui a galera já está subindo, pedalando, voltando, que a descida foi legal e conta um pouco, Shelly, como é que foi essa ideia de formar o Grupo Gurias no Pedal e como é que ele surgiu? Na verdade, a ideia era que, como eu pedalava sempre sozinha eu queria companhia para pedalar comigo e como na época que eu comecei a pedalar, muitos anos atrás não tinha muitas meninas que pedalavam eu resolvi abrir esse grupo nas redes sociais e aí convidar algumas meninas da cidade para pedalar e hoje a gente já está com mais de 200 meninas pedalando aí na cidade E quando você formou o grupo pela primeira vez você imaginou que ele iria tomar essa proporção? Mas nem sonhava, tanto que no primeiro pedal a gente estava em 5 meninas e agora todas essas meninas que estão pedalando com a gente nossa, é muito legal, muito, muito, muito bom para o Du É bem gratificante, eu tenho certeza que as meninas são muito gratas pela tua iniciativa em fazer parte do grupo e eu gostaria agora que você finalizasse dizendo o que é o pedal na tua vida? Gente, o pedal na minha vida, assim, foi o que mudou, assim, é um divisor de águas, né? Porque eu sempre pratiquei atividade física, mas não com tanta intensidade quanto é o ciclismo, né? Então eu sempre digo para as pessoas, olha, quer fazer uma atividade física que tu esteja no meio da natureza o ciclismo é uma das melhores atividades físicas que existe e para mim, assim, não tem preço que pague a gente poder estar pedalando com tantas meninas aí pela cidade Legal! E as meninas que querem fazer parte desse grupo lindo, como é que fazem? Olha, você pode procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, tá? Arroba Gurias no Pedal ou no Facebook A gente tem o nosso grupo, tá? Que é só para meninas Pode procurar a gente lá, Gurias no Pedal, Caxias do Sul E só mandar uma mensagem que a gente adiciona as pessoas lá no grupo e aí a gente marca os pedais lá também com alguns eventos É só vir para participar Isso aí, obrigada, então, parabéns por ter usado o Pedal Obrigada! Um beijo!